Música Oi gente, aqui é Kevin, sejam muito e ainda mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazendo a vocês mais um episódio da nossa série de Mundo Mágico Eu não estou sozinho, eu estou aqui com o Jean Eu, Jean, L, E Ô bebê, tu sabe quando tu fica fazendo aquelas coisas no meu vídeo, botando a mão assim na tela? Hum Tipo assim, tipo, olha eu me mostrando, eu estou fazendo isso agora Oi Tá Jean, era isso que você queria falar? Não, eu não sabia que eu ia com o golpe, desculpa Bibi, me perdão Não Por favor Galera, é o seguinte, eu e Jean ficamos muito empolgados com a série, tipo demais Porque a série está muito da hora, cara, está muito da hora mesmo E Jean Sim O que nós fizemos fazer agora, cara? Dormir, tem umas caminhas aqui, ó, eu quero dormir Exatamente Uh, eu saquei o spawn point É, spawn point, só vamos Não, Jean Por que não? É a nossa casa Hã? A gente ia perder a nossa casa Mas, ah, é verdade, então Para, já sei o que eu vou... Me mata, Jean Me mata Não, primeiro bota o portal aqui Já aproveita e coloca o portal Me mata, Jean Coloca o portal aqui, aproveita e já coloca o teu portal aqui Beleza, já coloquei Na parede, na parede, por favor Bibi Desculpa, Bibi Tá preparada? Tô Ah, não dá jeito, eu tentei entrar para o portal, mas meu Deus Adeus, Bibi Adeus Vai, vai estar logo, vai Jean Tá, ok, vou colocar então O portal aqui Pode ir para casa se você quiser, Jean Deixa eu ver E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar... Não coloca no chão, Bibi Senão buga Casinha Eu buguei Não, humilde residência, vai Humilde residência Aí Eles tem emotio Os caras fazem emotio Que legal I need descansar Tá Nossa, que massa Boa, Jean Eu coloquei um waypoint E coloquei a portal lugar Para a gente poder ir para lá, tá? Tá Beleza Então vamos dormir Porque amanhã a gente tem que sair Cara, eu não consigo dormir Peraí É porque eu não dormi ainda Não consegue deitar? Não, não consigo Tira o chapéu da cabeça para ver Vai que é esse chapéu aí Será que o chapéu? Tira o chapéu Tira o chapéu logo, mulher Tira o chapéu É porque tem monstro perto Não dá de dormir porque tem monstro perto Sério? Hum? Ah, aqui, aqui, aqui Peraí que eu vou matar os monstros ali Já volto Tá, consegui dormir Vem cá, Jean Vem cá, vem cá Tô indo, tô indo Dorme aqui Dorme aqui que a gente nem vai precisar matar os monstros Eba Aonde? Aqui, 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 boa Lembrando, eu quebro muito rápido Você vê que é muito rápido, velho Eu quero um bagulho igual do Jean É um talismã pelo que eu tava lendo Eu não quero morrer mais agora Peraí, Jean Eu acho que eu acabei de usar ele Usei! Eu minero muito rápido também, Jean É nóis, meu Deus, Vivi Tamo feito Caraca, a gente tá muito feito Eu vou fazer ali Eu vou fazer uma Crush table aqui Ah não, tem uma aqui dentro da casa, cara Valeu, amigo Beleza Já faz então pra gente fazer nossos trigos E... Caraca, a menina era muito rápido Né? A menina era muito rápido Quer jogar pra mim os pão aí? Que eu faço pão pra ti também Peraí, deixa eu jogar Cadê? Aqui, só vai jogando Tô, Jean Eu vou aproveitar e jogar esses pão pra ti, ó Esse trigo aqui é teu Muito obrigada, Jean Caraca, a gente tá um mito nesse bagulho, Jean A gente é... Nossa, a gente é muito bom, Vivi Sim, eu quero saber o que tá escrito nesse papel aqui na parede, velho Eu não entendo É um mapa vazio só Boa Que legal Jean, rapidão aqui Antes da gente ir pra aquela mina Eu... A gente tem que fazer um bagulho A gente tem que pelo menos Fazer um baú aqui dentro Porque a gente vai descer na dungeon, né? Ah, sim? Então, peraí que eu vou fazer um baú Então a gente precisa pegar os itens da dungeon Tá, olha só Vou fazer o baúzinho aqui Vou fazer dois baú Dois baú? Boa Pra gente deixar todos os nossos itens aqui Levar só o necessário Pra poder descer lá na dungeon, galera Aqui Boa, boa, boa Muito bem Ah, não Tocha tem que levar Ah, tem que levar mesmo, né? Você pegou minhas tochas? Não, tá ali, ó Peguei Boa, pode deixar tudo aqui Mas sabe o que eu queria fazer antes de entrar ali? O que? Eu vi que tem uma aldeia vizinha A gente devia ver os vizinhos, né? A gente devia... Vamos visitar os vizinhos Ali, vamos embora Vamos lá, Gia Vamos lá Cadê? Ah, é uma vila normal no Minecraft Mas vai saber Gia O que? Não, a gente não vai aí, não Por quê? Olha onde a gente vai, Gia Me siga Outra dungeon lá no mapa, tu tá vendo? Uma dungeon gigante, véi Ô, baby Esse modpack tá me surpreendendo a cada dia mais Eu também, mano E eu que criei ainda por cima Você é muito monso, Gia Parabéns, cara De nada Tá, Gia, rapidão Essa dungeon aqui é normalzinha, né? Igual que tem na nossa casa Será? Só que a diferença é que antes não tinha mob Lembra que a gente... Oita, deu uma travada no meu Minecraft Mas vamos lá naquela dungeon do lado daquela vila gigante Eita, Bibi Eu tinha que contar um negócio Deu, voltou Tá, olha só Não sei Tu quer ir lá, então? Vamos, vamos lá E depois a gente vai... Porque a gente, tipo, não pode passar todos os episódios em dungeon também, né? Aí a gente explora aquela dungeon E no próximo episódio a gente continua a busca pelo nosso reino, tá bom? É porque o nosso reino tem... Eu sei que existe um lugar que spawna que vem um castelo enorme E se a gente tivesse já esse castelo pra gente Ia facilitar a nossa vida Não, mas aí o castelo... É verdade, verdade Mas daí a gente podia fazer outro castelo É Podia ser... Esse ia ser o nosso castelo O castelo dos criadores Eu acabei de descobrir Na verdade isso aqui não tá bugado Quer dizer, isso aqui não tá bugado Eu não entendi o que tu quis dizer Sabe por quê? É Porque provavelmente tinha essa dungeon Ela ia mais um andar pra cima Só que aí o mapa bugou Spawnou a dungeon e a vila Uma do lado da outra e a vila... Nossa, que... Mas ficou legal, hein? Eu gostei Ficou legal, cara Eu curti pra caramba Nossa, pra caramba Bom, Bibi Então vamos... Vai, vai Vai na frente que eu tô com... Ó o ciclope Ó, tem um baú aqui já Vamos pegar ele A gente já pegou esse baú? Não tem não Pegamos não Ué, esse aqui não tem nada Vamos quebrar Eu vou aproveitar e quebrar antes que... Ai! Ai! Bibi! Meu Deus Calma Socorro, Bibi O que que foi? Tem que quebrar os negócios Boa, quebrou? Quebrei Olha o Michael Azalsky aqui Michael Azalsky Olha o baú aqui Ai, ele spawnou o filho da mãe Meu Deus, Bibi Oi? Peguei algo muito louco nesse baú O que que você pegou? Olha essa espada Ela é mágica Pera aí, deixa eu ver Tá na minha mão Deixa eu comer um pão Deixa eu comer um pão Top, Jean! Eu vou usar Vamos ver se ela é santa magia Não, deixa eu... Pera aí Eu posso usá-la 600 vezes Ó, usei Ela tem... Ela dá um dano mágico Pelo jeito Medical da maid Uuuuh Pera aí Ai, Bibi! Bibi, socorro! Os zumbis estão me atacando Você ficou envenenado? Não sei Não, eu não sei Esses bichinhos estão me matando Eu não quero perder meu poder Você ficou envenenado, Jean? Não, por quê? Por quê? A gente perde o talismã Se a gente morrer? A gente perde, óbvio Ah, sério? Eu não sabia Eu vou perder o talismã, Jean Eu vou perder o talismã Não, não vai não, vai não Relaxa, descansa Descansa Caraca, amor Eu tô com vida pouca aqui Eu também tô Vai, vai, vai Tem que matar, tem que matar Eu tô com um coração, Jean É muito boa essa... Esse poder que ele... Ele faz a gente bater muito mais rápido Tá, eu vou continuar usando a espada do Mickey Que ela é boa até É bem melhor, bem melhor Cuidado, cuidado! Ai, 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 ai Tem um zumbizinho ali preso Caraca, Bibi Oi Olha isso Bibi Que isso É um bastão de magia Caraca, que louco Você tá com um bagulho Eu vou usar, Bibi Que isso? Eita Que que eu fiz? Não sei se você jogou um... Fica parado em mim Fica pertinho de mim Ué Mas eu tô usando magia Calma aí, eu vou tentar usar em algum mob Tá Não dá Ai Que eu desceu? Meu Deus, o que eu fiz? Que que eu vou morrer? Eu soltei morte de poderes Eu não sei o que aconteceu Tá, não usa mais isso, Jean Muito perigoso Isso é muito perigoso Exatamente Vou continuar... Vai, tu vai na frente que eu tô com pouca vida Tá bom Caraca, caraca, caraca Caraca, Jean Me salva Nossa, mano Ferrou Quebra, quebra, quebra Quebra? Tem um baú aqui, ó Tem um talismã, só que sem nada Magnete talismã Tá Sai, sai, sai Caraca, Jean, calma Vou respirar um pouco Que eu tô com um coração e meio Tá Eu acho que agora eu vou na frente, então, tá? Tá, tá bom A gente vai virando assim Vai lá Aqui Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Quebrei Vai, quebra Aí, boa Boa, boa Não tem nada aqui? Não tem nada mesmo, não Tem um bicho aqui embaixo É Vai, toma, toma, toma Ah Meu Deus Quebrando, quebrando, quebrando Pô, tem um baú aqui Você vê o baú Ó, ó, aquele talismã Tu vai poder quebrar rápido de novo Ah, boa A gente já tem a segurança agora Caraca, a gente pode fazer um baú cheio de talismã, né, velho Né, mas pelo jeito só tem dungeon É Ai, Bibi Socorro Vou morrer Caraca, tem enderpearl dust, Gia Dá pra gente fazer, tipo, minder pérola Dá pra construir Craftar o enderpearl A gente tá no chefão, Bibi Agora vai ser o chefão, provavelmente Caraca, pera, pera, Gia Preciso de mais, eu preciso de mais carvão Tu tem carvão aí? Você quer fazer tocha? Sim, eu preciso Na verdade, eu preciso de carvão Eu precisava de... Ah, tá iluminando Meu Deus, olha o chefão, Gia Caraca, olha o chefão Olha os caras batendo nele Olha os caras lutando contra ele Caraca, mano Nossa, que doido Vai, vai Meu Deus, eles falam muito, bicho Meu Deus A gente tem que... Foca no chefão, Gia Se a gente matar o chefão, esses caras não vão mais nascer Eu vou usar meus poderes Uou O poder é muito bom, Bibi O quê? Olha isso Vamos aí, Gia Ai, meu Deus Eu não tô conseguindo usar o poder agora, por quê? Meu Deus, eles estão correndo atrás de mim Ah, tem de... Nossa, Bibi Eu tô batendo nele, Bibi Relaxa, ele tá de... Não Ele regenera, tô matando ele, Bibi Tô matando ele Meu Deus Caraca, tá muito louco Ele é muito forte Dá TP, dá TP TP, TP Boa Meu Deus É muita treta, é muita treta Vixe, muita treta, vixe Muita treta Caraca, eu não morri ainda, velho Tô usando meus poderes mágicos, Bibi Puxa Mata, mata, mata Vai, antes que eles spawnem outro Meu Deus, eles spawnam mais zumbizinho Não tá dando, tem muito bicho aqui, Bibi Vamos matar, vamos matar, vamos matar Mata, mata Ai, meu Deus Vai, 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 vem É agora É agora, Gia, boa Matamos Caraca, mano Boa, Bibi Toca aqui Olha esse... Pega esse bastão aqui, Bibi O que ele dropou? Não, olha esse bastão E, tipo, clica com o botão esquerdo nele Não em mim, não em mim Botão esquerdo Pá, pá, pá Tá conseguindo? Não, tá conseguindo? Ai Caraca, velho Para Que top, mano Só que tem limite de magia Se tu ver ali no canto tem uma barrinha de magia O que que tem aqui? Que louco Curti pra caramba Meu Deus Peraí, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver Meu Deus, Bibi Summon Essa tem uma... Tem um carvão estranho Que dá de sumonar algo aí, Bibi Nossa, warning Boss strike armor Caraca, mano Meu Deus, Bibi É um ovo de um boss E tu viu que legal O carinha ajudou a gente a lutar contra o bicho Sim, mano Eu achei muito top Os incríveis, né? Aham Caraca, muito louco, mano Caraca Bibi, mas eu peguei uma espada e eu não te mostrei ainda E essa espada foi a espada do bosto Deixa eu ver Olha, deixa eu só ver primeiro Ah Ela dá 30 de dano 30? Olha aí Eita, poxa Muito top, muito top Galera Esse vídeo vai ficando por aqui No próximo episódio a gente vai continuar a procura do nosso reino, tá bom? E cara, dominamos uma dungeon Conseguimos matar o boss Lotamos nosso inventário de novo Eu lotei meu inventário Você lotou o inventário? Mais ou menos Eu quase... Mano, eu lotei meu inventário Eu vi um negócio que ele me dropou Hã? Isso aqui que ele me dropou Ele dropou alguma peça de algo Deixa eu ver Quebra a cabeça, talvez? Não sei É um pedaço de dungeon Estranho Tá Mas de qualquer forma, galera Muito obrigada Todo mundo que assistiu Se você gostou, deixa o like Por favor, inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Gian Que vai estar aí na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E... Falou